E a Rede Eclesial Pan-Amazônica publicou o terceiro e último relatório sobre violações de direitos humanos na região amazônica. Estes relatórios são uma forma de reunir os gritos e lamentos dos habitantes. A repórter Simona Oliveira retorna agora trazendo mais detalhes sobre esse relatório. Simônia, é com você. Olha aqui, se há divulgação pelo Repan, a Rede Eclesial Pan-Amazônica aconteceu no início da semana. Em comum acontecimento com o 23º Fórum Internacional das Nações Unidas, a ONU, que trata das questões indígenas. Esse fórum que aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Esse documento, ele é intitulado como Último Relatório Regional sobre Violações dos Direitos Humanos na Região Pan-Amazônica. E traz as condições devassadoras. Não existe outra palavra que a gente possa utilizar para a situação dos povos originários de cinco países. Países esses que fazem parte do Repan. Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. O documento, ele traz informações sobre os diversos tipos de violência que os povos originários enfrentam na luta diária pela sobrevivência. A violência desde a posse ilegal das terras que são pertencentes a esses indígenas. Também a violência cometida contra homens, mulheres e crianças. A violência que repassa de gênero. A violência sofrida pelas mulheres com toda a exploração sexual que acontece das indígenas. Também a questão da mineração e também do desmatamento de toda a área da floresta amazônica. É um documento riquíssimo que traz detalhes deste relatório. É o último relatório emitido pela Repan e que faz esse levantamento anualmente. Contemplando essas informações e servindo, assim como os dirigentes do Repan, o grito de socorro em prol dos nossos irmãos indígenas. Eu volto com você no estúdio, Keice. Tá ótimo, então Simone. Muito obrigada pelas informações, viu? Até amanhã.